Eu quero ir, não vou a noite pra essa galera não entre Olha a minha gente, olha aí eu por aqui A minha espada é gente magalã Quem for meu papo, o papo vai refláudir Ano passado eu recebi, fui convite Que foi diferente pra me conter, morrer A minha espada é o meu bem A minha espada é o meu bem A minha alma é a minha segunda vez E com você eu me contei bonita Nossa senhora é a nossa mãe querida A sua vez hoje aqui me impedir Hoje aqui me impedir Olha a dofina Eu estou aqui A minha espada é o meu bem Eu fui Eu vou vencer o meu bem Não vou a noite pra essa galera não entre Olha a minha frente, olha aí eu por aqui A minha espada é gente magalã Quem for meu papo, o papo vem me acolher Ano passado eu recebi, fui convite Que foi diferente pra me conter, morrer A minha espada é a minha espada é o meu bem A minha espada é o meu bem A minha espada é a minha segunda vez E com você eu me contei bonita Eu sou a minha espada é a minha espada é o meu bem A minha espada é o meu bem A minha espada é o meu bem Pra essa mulher eu me acolher Pra essa mulher eu me acolher Pra essa mulher eu me acolher E com você eu me acolher